TRIBEIRO LUZIÓXI Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre a bem de mar, venho sempre a bem de mar Trago aqui estas colvinhas, trago aqui estas colvinhas Pra manhar o seu jantar, pra manhar o seu jantar Quero ver toda a gente a dançar, toda a noite a pombar Todos unidos vamos lá bailar Quero ver super sério toda a noite a agarrar Todos vamos dançar até o luar Vamos lá bailar toda a noite Meus amigos Chris, Ribeiro, Rusi, Oxi Apresento o novo estilo, vendo para si Deixem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Em vez de ir a un jardim, em vez de ir a un jardim No mundo não há igual